Essa entrevista vai ser gravada, né? O ministro precisa fazer algum cumprimento para algum programa especial? Não, ele pode se dirigir diretamente a você. Não, sim, pode se dirigir diretamente a mim, tá? Tá bom. Boa tarde. Precisa de boa tarde, boa noite, Dalet? Não, não, já vamos começar, tá? Boa tarde. Tá bom. Quero primeiro agradecer, tá bom, a disponibilidade de vocês para estar batendo esse papo com a gente. E falar, né, das ações do Ministério do Turismo no Brasil e especificamente na Amazônia e aqui no nosso estado. E aí a gente... Ah, sim, o seguinte, estão pedindo aqui para a gente se é possível aproximarmos a câmera do senhor ministro. Pode, sim. Está muito próximo. Levanta a mão. Aí, vai lá. Bom, assim, Dalet? Certo? Tá, ótimo. Então, tá, a gente pode começar. Seguinte, doutor Carlos Brito. Seguinte, ontem, né, o Mundo celebrou o Dia Mundial do Turismo e, como bem informado, o tema escolhido foi, para comemorar essa data, foi repensar o turismo. E, para a gente começar essa entrevista, eu queria começar sabendo qual o balanço que o senhor faz, Carlos, da sua gestão. A gente pode dizer que, de fato, o Brasil, o governo federal, tem repensado e está repensando o turismo? Boa tarde, Dalet. Primeiro, queria também agradecer a oportunidade de estar aqui junto com vocês, passando as informações da retomada do turismo, retomada esta, que já acontece, de fato, os números comprovam. E queria lhe dizer que o tema repensar o turismo, que foi um tema escolhido pela OMT, a Organização Mundial do Turismo, para comemorar o Dia Mundial do Turismo. É um tema muito importante. O mundo todo está repensando, realmente, no pós-pandemia, como agir agora, trabalhar o turismo. Mas eu queria lhe dizer o seguinte, que, no Brasil, o Brasil saiu na frente. Porque o Brasil, em momento nenhum, ele parou. E, desde o primeiro dia de gestão deste governo, o turismo está na agenda econômica do nosso país. porque sabemos a importância da geração de emprego, renda e inclusão social. Então, estamos no caminho certo. Durante todas essas provações que o Brasil passou agora, como Brumadinho, óleo nas praias do Nordeste, seca, pandemia, pandemia, desculpa, pandemia, segunda onda da pandemia, como se não bastasse a guerra, o Corrente Federal, junto com todos os ministérios que trabalham de forma integrada, não parou. Ele trabalhou para que a gente pudesse, naquele momento, estar perto de todos os setores, que estavam passando um momento delicado e que mais precisavam de ajudas. E o governo federal atuou nesse momento para que a gente pudesse ajudar e que a gente estivesse junto com as empresas, com todo o setor, para que pudéssemos viver o que estamos vivendo hoje, a retomada. O Ministério do Turismo, durante todo esse período, ele entregou mais de 2.900 obras de infraestrutura turística. Porque nós sabemos que, sem infraestrutura turística, não existe o turismo. Então, é isso. Então, o nosso trabalho é um trabalho de continuidade e estamos trabalhando agora também no pós-pandemia para que a gente possa otimizar cada vez mais o turismo no nosso país, fortalecendo e gerando cada vez mais emprego e renda. Certo. E, ministro, em relação a essa atuação que o senhor citou, o que a gente pode destacar para o Estado do Pará? O que o governo federal tem feito para novocar o turismo aqui no nosso Estado nos últimos quatro anos? Estamos trabalhando cada vez mais, fortalecendo o que realmente tem de forte no nosso país, inclusive no Pará, o turismo de natureza, que é um turismo muito forte, é um turismo que se destaca muito agora no pós-pandemia, é um dos destinos que decidem hoje as viagens dos turistas estrangeiros e dos turistas brasileiros. E o nosso trabalho é fortalecer cada vez mais os destinos. Como ontem também, o Dia Mundial do Turismo, eu estava em Manaus, lá no Estado do Amazonas, justamente porque era um dia especial, era um dia que o Brasil se destaca agora no pós-pandemia como o primeiro lugar onde se fala em turismo de natureza, se pensa logo no Brasil. Então, esse é o nosso papel, é fortalecer cada vez mais o que nós temos de melhor. Sem contar que também temos a gastronomia do Pará, que se destaca no mundo todo, e que a gastronomia também é o terceiro maior indutor na hora de decisão das viagens. Correto. E, assim, ainda falando de turismo aqui no nosso Estado, no próximo domingo nós vamos comemorar, celebrar o Sírio de Nazaré, que é uma das maiores festas religiosas do mundo e a maior da América Latina. E esse evento é muito importante para a economia aqui no nosso Estado. Ele atrai sempre muitas pessoas de outros estados e de outros países. E a gente quer saber, ministro, o que o governo federal ele fez e está fazendo para ajudar a alavocar o setor do turismo nesse período, né? Pensando já no Sírio de Nazaré. O Sírio de Nazaré é um evento muito importante para o Pará, Belém, para todo o mundo. O Ministério do Turismo tem fortalecido cada vez mais o turismo religioso, turismo religioso que se destaca no mundo todo, não é isso? Temos campanhas aqui que agora, após esse período de defesa, iremos colocar nossa campanha promocional para promover cada vez mais o turismo religioso do nosso país. E o Sírio de Nazaré, sem dúvida, é um momento importantíssimo que acontece em Belém e que fortalece a economia, gerando emprego e renda. São mais de 100 milhões que serão injetados na economia durante os 15 dias de festa. São aproximadamente 2 milhões de pessoas que estarão no dia do evento. Isso é um evento muito importante, sabemos da importância, inclusive estaremos juntos com vocês para fortalecer este evento este ano, que após dois anos ele está retomando. Isso marcando realmente a retomada dos eventos. Retomada essa que já existe. Já tivemos agora no mês de junho a retomada dos eventos relacionadas às festividades juninas. Tivemos também agora o evento de Barredos, que foi um sucesso, e agora teremos também o Sírio de Nazaré, que sem dúvida marcará a retomada dos eventos no Estado. Então, a gente já pode contar com uma comitiva do Governo Federal aqui no Sírio? Pode contar com a comitiva do Governo Federal. A nossa equipe do Ministério do Turismo já está escalada para fazer toda a cobertura durante o período das festividades e também após as festividades iremos divulgar de fato tudo o que aconteceu, as principais notícias, a geração de emprego, renda, o fortalecimento da cultura local, a gastronomia e o evento em si. Sabemos que é muito importante não só para Belém, não só para o Estado do Pará, mas sim para todo o Brasil. Obrigada. E, assim, ainda falando de turismo aqui no nosso Estado, a gente quer descentralizar agora um pouquinho esse assunto. O Estado é muito grande, a gente tem a região do Marajó, a gente tem a região do Capajós e a gente quer saber o que é que o Ministério do Turismo, como o Ministério do Turismo vê essas áreas, como elas são principais pontos turísticos daqui do nosso Estado e, então, como é que vocês veem essas áreas e o que vocês têm feito para alambucar cada vez mais o turismo nessa região? O que nós temos feito é trabalhar diretamente com os municípios e os estados. Neste governo, nessa gestão, não existe nenhuma barreira entre o governo federal, estadual e municipal. E o que é que acontece? Nós estamos indo até os municípios, como fui ontem em Manaus, para que a gente possa realmente dar celeridade nos potenciais que cada município e cada Estado tem. E pode ter certeza que no Pará os principais destinos também estão mapeados e iremos trabalhar juntos. Não iremos trabalhar só, iremos trabalhar juntos com o Estado para que a gente possa promover cada vez mais otimizando o turismo. Em relação também à infraestrutura, tem uma obra muito importante do Ministério do Turismo que foi a Praia do Maracanã em Santarém. Foi um investimento de quase 4 milhões de reais do Ministério do Turismo. Uma obra muito importante para fortalecer o turismo também da região. Então, o Ministério do Turismo, o governo federal, ele tem atuado diretamente para o fortalecimento de cada região e investindo em infraestrutura turística que, sem dúvida, quando nós investimos em infraestrutura turística, nós estamos fortalecendo o turismo de cada município, de cada estado e do nosso país. E, ministro, já que nós já citamos a região do Marajó, eu gostaria de saber como que o Ministério do Turismo tem dado atenção aos meios hidroviários de locomoção. A gente sabe que o Marajó, o único meio para se chegar nesses municípios é de lancha, de barco, e, como foi amplamente divulgado nas últimas semanas, a gente teve uma tragédia aqui na nossa região, onde uma lancha naufragou, e 18 pessoas morreram, a gente sabe que morreram até agora. E aí, a gente quer saber, então, se o Ministério do Turismo, se vocês observam essa situação, situações como essa de lanchas com destinas, que às vezes não tem fiscalização da própria Marinha do Brasil, se isso não é um impasse para a gente investir em turismo nessa região do Marajó, onde a gente só chega de barco ou de lancha, então, como é que vocês têm visto essa problemática? Vocês têm acompanhado? Em relação ao nosso setor do turismo, nós que investimos muito no turismo náutico e acreditamos no grande potencial, estamos trabalhando para capacitar e monitorar também, ou seja, todos os condutores náuticos, na verdade, não monitorar, capacitar os condutores náuticos para que a gente possa, de fato, oferecer um serviço seguro para todos os turistas. Então, esse é o nosso trabalho. E falando em turismo náutico, o Ministério do Turismo também, ele trabalha para redução de impostos, como também agora recentemente foi zerado o imposto de importação para jet skis e veleiros novos e usados. Então, o nosso trabalho é esse, é qualificar, capacitar para que a gente possa promover os destinos de forma segura para os turistas estrangeiros e nacional. Entendi. E assim, já que a gente falou de meios de esporte, nós soubemos agora há pouco que a Petrobras anunciou mais uma redução do valor do combustível de aeronaves. E essa é a quarta redução anunciada desde agosto. Só que o que a gente tem observado, ministro, é que, apesar dessas reduções, a gente ainda não tem acompanhado uma redução também nos valores de passagens aéreas. a gente quer saber se vocês estão acompanhando essa situação de baixo combustível, mas as passagens continuam caras. E o que vocês pensam sobre isso? Como é que a gente pode promover um turismo nacional com esses altos custos de passagens aéreas? O mundo todo foi afetado. Ninguém esperava por uma guerra. Nós nos preparamos para que, no pós-pandemia, tivéssemos o melhor momento do nosso setor e do nosso país. Fomos surpreendidos mais uma vez em uma situação mundial que foi a guerra. E que, com essa guerra, consequentemente, o que foi que aconteceu? Aumentou o preço dos combustíveis. Entendeu? Então, o QAV, que é o querosene da aviação aérea, ele aumentou de uma forma que as operadoras de viagem, no caso, as operadoras não, as empresas aéreas, elas tiveram, saíram de aproximadamente 33%, o que representava o QAV nos seus custos, para mais de 55%. Então, foi um aumento que não foi provocado pelas aéreas. Por que eu estou falando isso? A gente tem que também esclarecer a situação das aéreas que estão atuando no nosso país e fortalecendo a conectividade para que a gente possa realmente voar mais. Plano esse que a gente tem, de fato, por exemplo, lá no estado do Amazonas, foi ampliado os voos regionais e a retomada agora dos voos internacionais a partir de dezembro. Nosso trabalho não para, é mais um trabalho nosso fazer com que realmente a gente consiga resolver esse gargalo que são os preços das passagens e, de fato, a gente sabe o que está acontecendo nesse momento. Mas estamos trabalhando, sim, junto com todas as aéreas para que, de fato, a gente possa solucionar esse problema e estamos no caminho certo. É a terceira redução agora no QAV. Ou seja, hoje sai uma redução, foi publicada a redução que a partir do dia 1º de outubro será reduzido 0,84%. Então, estamos no caminho certo, mas não é algo que se resolve do dia para a noite, mas que vai ser resolvido vai, porque o trabalho não para. E, apesar disso tudo, o mais importante, hoje nós temos a nossa malha aérea funcionando, comparado ao pré-pandemia, em alguns aeroportos com mais de 100%. Nós tivemos agora no mês de dados divulgados agora no mês de agosto, que nos primeiros sete meses foram mais de 45 milhões de embarques nos aeroportos nacionais. Isso significa um crescimento de mais de 52%. E as aéreas, elas não estão trabalhando para ter um preço alto. Elas querem realmente otimizar cada vez mais a sua malha aérea e reduzir o preço também das passagens. O objetivo deles é voar, mas a gente sabe que teve esse gargalo que foi a guerra. Mas, sem dúvida, estamos no caminho certo. O mais importante é que nós estamos gerando emprego e renda por 278 mil empregos gerados agora no mês de junho. 100 mil foram do setor do turismo. Como falei, o crescimento agora dos embarques nos aeroportos, 45 milhões nos sete meses. No último mês agora de julho, no último mês de julho, foram 7,6 milhões de embarques nos aeroportos brasileiros. Então, vamos trabalhar, é a terceira redução, vamos trabalhar para que tenha mais redução e que realmente esses preços da passagem possam baixar e chegar no consumidor final de forma que eles possam se programar e viajar cada vez mais. Correto. E, assim, eu queria focar aqui na nossa região, aqui na Amazônia, é que os preços de passagem aqui realmente são muito caros. Então, às vezes, a gente precisa pensar em outros meios, hidroviários, até também por meio terrestre. E aí, também, queria saber como é que vocês têm pensado nisso para viabilizar esse... Oi? Ah, desculpa, houve uma interferência. Então, queria saber se vocês têm pensado também nesses outros, nesses outros meios de locomoção aqui na Amazônia. e se também têm pensado em, de alguma forma, ter incentivo nas companhias aéreas, nas agências de turismo, para estar facilitando tanto que as pessoas daqui consigam conhecer outros estados ou, então, as pessoas de fora também venham conhecer a região Amazônica. Estamos trabalhando, sim, Dalet. O que é que acontece? Foi publicada essa semana, semana, foi essa semana passada, em diário oficial, a redução do imposto de renda de remessas para o exterior. Isso é uma vitória para o setor, porque a gente sai de 25%, podendo chegar a 33% para 6% a partir do 1º de janeiro de 2023. Então, tornando as agências brasileiras mais competitivas e podendo concorrer com as agências estrangeiras. Então, o nosso trabalho nós realmente estamos fazendo para priorizar a redução de custos, mas, volto a falar, não imaginávamos nunca que iríamos ser surpreendidos após tudo que aconteceu por uma guerra. Mas, o que é que acontece? O trabalho não parou. O trabalho continua. Redução do QAV, está tendo resultado, desculpa. Redução da gasolina. Saímos de uma gasolina de quase R$ 8,00 ou mais de R$ 8,00 ou R$ 8,00 para menos de R$ 5,00. Tem imposto do Brasil vendendo gasolina R$ 4,50, R$ 4,60. O álcool também foi reduzido. Isso tudo impacta justamente no nosso setor, no turismo de proximidade, que é justamente quando a gente precisa da questão da conectividade terrestre. Então, essa situação nós estamos trabalhando com foco para que a gente possa melhorar cada vez mais o turismo no nosso país. Essa vitória da semana partada das agências, a gente sai de 25% para 6%, isso foi uma vitória gigantesca para o nosso setor num momento como esse que mais precisamos. Então, estamos trabalhando para reduzir? Sim. O preço do combustível da gasolina é importantíssimo para o nosso setor, porque já que nós queremos fortalecer cada vez mais o turismo também de proximidade, o turismo interno, trabalhando também paralelo com a redução do que haver, o alto, nós estamos fazendo com que todo o nosso setor se fortaleça e a gente possa promover o turismo que realmente o Brasil precisa. perfeito. E, para a gente estar finalizando a nossa entrevista, eu gostaria de fazer uma última pergunta. O Ministério do Turismo, vocês informaram que estão trabalhando já em parceria com a Embratul, a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo, e a expectativa é que essa parceria gere até o final do ano mais de 40 milhões de turistas estrangeiros aqui em solo brasileiro. 4 milhões, 4 milhões. 4 milhões, isso, perfeito, obrigada. A gente sabe que... Queremos chegar a 40 milhões. 40? Queremos. Mas nossa perspectiva, agora pontuando esse comentário, nós tínhamos 6 milhões e 500 mil turistas estrangeiros que vinham ao nosso país no pré-pandemia. Iriamos ultrapassar esse número em 2019, iríamos passar essa barreira dos 6 milhões e 500, a perspectiva é que pudéssemos ter mais de 7 milhões de turistas estrangeiros no nosso país, mas infelizmente fomos surpreendidos pela pandemia e nosso trabalho agora já vem dando resultado. A perspectiva agora é que terminamos, possamos terminar o ano com mais de 4 milhões de turistas estrangeiros no nosso país, que é muito importante para a nossa economia, sabemos o quanto o turista estrangeiro ele deixa na nossa economia aqui no nosso país e dá continuidade no fortalecimento do turismo interno. O turismo interno esse que foi prioridade durante todo esse tempo e a gente precisa fazer com que os brasileiros realmente continuem viajando cada vez mais no nosso país. Isso já está acontecendo, o brasileiro ele fala mais do nosso país, ele defende o nosso país, a prova disso do crescimento do nosso país é uma construção de mais de 120 hotéis de pequeno, médio e porte aqui no Brasil. Então estamos no caminho certo, o trabalho da Embratú está sendo realizado na promoção do Brasil no exterior, junto com o Ministério do Turismo, promovendo cada vez mais o turismo interno, as nossas belezas naturais, a nossa gastronomia, o turismo religioso, o ecoturismo, o turismo náutico, enfim, temos tudo ou mais um pouco do que o turista estrangeiro e brasileiro procura no nosso país. Pois é, então, a gente sabe que essa chegada de turistas estrangeiros aqui no nosso território ele é muito bem-vindo, movimenta bastante a economia e eu queria saber se existe também algum tipo de parceria do governo federal para viabilizar também o caminho inverso, que é de brasileiros também de estarem conhecendo, estarem viajando a outros países. O que vocês têm feito em relação a isso? Alguma parceria com outras entidades internacionais para que os brasileiros sejam melhores recebidos? Tem mais incentivo a conhecer outros países? Nosso trabalho, hoje, prioridade, é fortalecer o nosso país. É fortalecer cada vez mais o turismo no nosso país. É inadmissível um país como o nosso receber, após Copa do Mundo, Olimpíadas, vários eventos internacionais, não passados números de 6 milhões e meio de turistas estrangeiros no nosso país. Então, o nosso trabalho, hoje, a prioridade, é fazer com que os brasileiros viajem mais no Brasil e fazer com que os turistas estrangeiros venham para o nosso país. Porque nós temos tudo ou mais um pouco do que os turistas brasileiros procuram e o turista estrangeiro. Então, esse é o caminho de fortalecimento da economia brasileira, um setor tão importante, uma indústria limpa, uma indústria sem chaminé e que gera emprego e renda. E quanto mais o nosso turismo cresce, ele jamais será substituído por máquinas, ele vai gerar mais empregos. Então, isso é o que importa, isso é o que é mais importante nesse momento para o nosso país. É isso. Isso, obrigada pela conversa, pela entrevista, pelas informações, ministro, e agradeço de verdade o seu tempo e as informações. Eu que agradeço, estamos sempre aqui à disposição para passar as informações atuais do nosso setor e queria também encerrar aqui dizendo a todos vocês que teremos a maior temporada de navios de cruzeiro dos últimos 10 anos. Estamos falando na geração de mais de 48 mil empregos diretos e indiretos de outubro a abril de 2023, outubro de 2022 a abril de 2023, e será injetado na economia aproximadamente 4 bilhões de reais. Então, como sempre costumo dizer, estamos no caminho certo, precisamos da continuidade. Nós temos o melhor produto do mundo e esse produto é o Brasil. Muito obrigado, Darlene. Agradeço. Boa tarde, bom trabalho para vocês. Obrigado. Obrigado, Darlene. Tchau, tchau. Eu saio aqui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.